Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente está indo para a nossa terceira aula. A gente já aprendeu a modelagem, o passo a passo, já aprendemos o corte e hoje a gente vai para a costura. Hoje a gente vai aprender a colocar o revel, fechar as laterais, vamos aprender a bainha e colocar o zíper, tá bom? Eu espero que vocês gostem e que continue conosco. Muito obrigada por nos assistir, por deixar seu like. Continue deixando seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e também me incentiva a gravar mais vídeos. E você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações, porque sempre que eu postar um vídeo vai aparecer para você, tá? Obrigado por tudo, vamos hoje a nossa costura. Antes eu quero falar com vocês que se você não tiver overlock, você pode usar o zig-zag na parte que eu vou usar o overlock, tá bom? Essa maquininha aqui é simples, mas ela faz o zig-zag, você pode comprar uma maquininha simples e também não tenha medo, porque algumas pessoas ficam com medo de cortar o tecido. Compra o tecido mais simples para você começar, isso é normal, todo mundo erra no início, isso é normal, tá bom? E mesmo que você não erre ou que erre, não se preocupe com isso, se preocupe em aprender, que é o mais importante. E para a gente aprender, sempre é assim, para a gente começar a andar, a gente primeiro cai, né? E tudo na vida é assim. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, muito obrigada por assistir, vamos lá, nosso passo a passo. Oi, gente, vamos começar então. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a parte do revel das costas, eu marquei o meio com o alfinete, porque às vezes a gente confunde com a lateral. O que que eu fiz? Eu overloquei todinho, overloquei na cor branca de propósito, tá? Aí, eu overloquei tudinho, só que para o cliente, você não pode overlocar na cor branca, não. Você tem que colocar na cor que é o tecido, ou na cor mais próxima à linha, tá bom? Então, a parte das costas, e também marquei a parte, overloquei a parte da frente. Aqui é o avesso, e aqui é o direito, certo? Aí, overloquei essas partes aqui, também overloquei a saia, a parte das costas. A parte das costas, o meio, aqui a gente vai colocar o zíper, tá? Aqui é o meio das costas, a gente não precisa... A gente só precisa overlocar, e é reto aqui. Aqui já não é reto, já tem uma leve curva, tá vendo? Que é a parte do quadril, da lateral. Aqui, essa parte é o direito, e aqui é o avesso, tá bom? Se você não tiver overloque, você pode fazer no zigue-zague. Aí, aqui é os dois lados. E aqui é a parte da frente. Eu também overloquei. Aqui é o avesso, e aqui é o direito, tá? E marquei as pences. Aqui, o lugar das pences, para a gente costurar até aqui, ok? Eu vou costurar com vocês agora. E overloquei também a parte de baixo. Só deixei sem overlocar de todas elas. A parte de cima. Tanto do cos da saia, quanto do revel. Essa parte aqui. A gente não precisa overlocar, porque senão depois dá até trabalho. Para a gente encaixar na saia, tá bom? Mas toda a saia, a gente overlocou ela todinha. Aqui a barra dela. Toda overlocada. Esse aqui é o direito. Aqui é a parte da frente. E a mesma coisa eu fiz com a barra da saia na parte das costas. Só deixei a parte de cima. Sem overlocar. Aqui também eu vou fechar as pences. Na parte das costas. A gente vai costurar as pences. Aí depois a gente vai colocar, emendar as laterais, tá bom? Você coloca a sua máquina no ponto 3. Não no ponto muito pequeno, nem no ponto muito grande, tá? Centraliza a agulha. E em vez de ser no zigue-zague, que não vai ser, você coloca no ponto reto. Tá bom? A tensão da minha máquina é em 6. Mas essa fica o ponto ótimo. Aí você coloca a linha. E coloca aqui dentro também a linha da bobina da mesma cor. Agora a gente vai fechar as pences. Começando com a medida que a gente deixou, né? Na frente é 11 centímetros. Nas costas é 9. Aí a gente precisa... Deixa eu ligar a máquina. Ó. Começa de início com a largura de 1,5 centímetro. Que foi aquela que a gente deixou, porque são 3 centímetros. E vai afinando. Certo? Dá um retrocessozinho pra ela não descosturar. E vamos. Tá vendo? A gente vai morrendo, morrendo até chegar no ponto que a gente quer. Aí dá um retrocesso também, pra não voltar. E ela vai ficar dessa forma. Ela começa e termina fininha. Vou terminar as outras pra vocês. Pra não precisar ficar muito longo o vídeo. Agora que a gente já fechou todas as pences frente e costas. Vamos juntar as laterais. E vamos fechar. Lembra que a lateral a gente deixou uma margem bem grande, de 2 centímetros? Então, você não deve esquecer nesse momento. Vamos costurar com essa margem. Junta a primeira lateral. Deixa as costas, a parte das costas abertas. É bom que esteja marcado com alfinete. Você vai colocar direito do tecido pra cima. E o outro direito sobre ele. E costurar pelo avesso. Depois que você montou frente e costas, que alfinetou toda a lateral pra não errar, aí você costura. Lembrando da margem que a gente deixou de costura, tá? Opa! Prendeu aqui. Pronto. Aí a gente vai colocar aqui embaixo da máquina, do pé calcador. E vamos costurar. Por isso que é bom marcar com giz, até mesmo com sabonete, porque facilita na hora da gente costurar. Tá? Aí vamos costurar até o final. As duas laterais. Você vai tirando o alfinete pra não quebrar. Porque se a agulha bater em cima, quebra a agulha. O alfinete não tem muita importância, né? Mas a agulha é muito importante. Pra tecido leves e finos, eu costumo usar a agulha número 12, número 11 e até mesmo a número 14. Tecidos mais grossos, brim, aí eu uso 16 pra jeans, aí eu uso a agulha do 16. E tecidos muito fininhos, que nem musseline e outros tecidos crepe, aí eu uso a agulha 9, porque é mais fino, tá bom? E também pra malha, é bom usar a 9 e a 11, só que ponto bola. Agora você confere se as costuras estão batendo, se tá tudo certinho. Tem que tá tudo certinho, tá? A parte de cima, onde que vai ficar o revel. A gente não vai colocar cós, mas... Na próxima eu ensino pra vocês como colocar um cós. E a parte da bainha, a parte de baixo, tá? A gente vai ficar com ela aberta, só no meio das costas, por enquanto. Primeiro a gente vai colocar o zíper, aí depois a gente fecha ela, tá bom? Aí as laterais já estão colocadas, as pences já estão fechadas. Como vocês podem ver. Aí aqui ficou esse tanto de tecido. Eu gosto sempre de deixar tecido nas roupas das clientes, porque se por acaso a cliente engorda... Porque às vezes elas vêm em prova, tá um tamanho. Quando volta, engordou mais. Tá bom? Quando a gente tira a medida... Aí você só folgar um pouquinho. E também pra você mesmo, caso você tenha medo de errar. Porque aqui não tem perigo, tá bom? Agora a gente vai colocar o zíper. A gente abre o zíper dessa forma. Aqui o tecido, ele está aqui pelo direito, certo? Essa parte aqui é o avesso. A gente vai posicionar o zíper pelo direito do tecido. A gente vai virar o direito do zíper e vamos colocar em cima do direito do tecido. Dessa forma. Aqui a parte direita, minha direita. E essa é a minha esquerda. A gente vai colocar de forma que fique assim. Vamos colocar pra que ele fique bem... Com essa parte aqui que dê pra dobrar assim, dessa forma. Aí a gente aqui vai encaixar tudo com os alfinetes. Como a gente deixou essa margem toda aqui de costura, a gente deu um pique aqui. Aí eu vou colocar assim nos dois lados. Deixando a margem. A mesma coisa deste lado. A gente tem que olhar se ele não vai ficar dobrado aqui, tá? Nessa partezinha aqui. Então, direito do zíper com direito do tecido, tá bom? Aí encaixa certinho nos dois lados. Vê se o tamanho está batendo aqui. Porque ele tem que se encontrar quando a gente fechar. Então, ó. É melhor medir certinho aqui se ele tá certinho. Encaixando tudo direitinho. Aí a gente vai costurar esse lado e esse lado. Já prendi todo com o alfinete. Os dois lados. Eu vou usar esse adaptadorzinho aqui. Esse pezinho. Que ele você costura tanto do lado quanto do outro. É só folgar aqui e posicionar. Ele encaixa. Mas se você não tiver esse adaptador aqui. Que eu tenho. Esse daqui é super fácil. Eu comprei na Mercado Livre. Se você não tiver, você pode usar. Aqui essa máquina. O pé dela é outro. O tradicional dela mesmo. Aí eu usava esse aqui. Que também faz o mesmo papel. Aqui. Ele tem. Aí você pode costurar tanto do lado quanto do outro. Esse pezinho é maravilhoso. E tem esse aqui. Esse aqui eu não me adaptei muito não. O desse da industrial sim. Mas esse daqui não. Aí eu gosto muito desse pezinho aqui. Tá? Que faz o mesmo papel desse aqui. Como eu falei. Aí a gente vai encaixar aqui e já volta. É só folgar. Eu retirei aquele pezinho. E vamos encaixar ele dessa forma. Aí aqui a gente aperta. Ele já está preparado pra costura desse lado aqui. Do lado de cá. Do lado esquerdo. Pra gente colocar ele pro lado direito. A gente precisa folgar essa partezinha aqui. Laranja. Empurrar o pezinho pra cá. E costurar do outro lado. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas antes vamos costurar esse lado. A gente posiciona. Bem rente com o... Com o zip mesmo. Assim. E aqui a gente vai costurar. Como vocês podem ver. Deixa eu só aproximar um pouquinho. Eu dou uma leve viradinha. Pouca coisa. Só pra... Pra ajudar. E a gente vai costurando. Vai ajeitando pra não sair do lugar. Se não ficar certo da primeira vez. Você tira. Coloca de novo. Eu não deu tempo. Eu ia comprar um zip da cor do tecido. Por isso estou colocando esse branco. Mas depois eu vou ter que trocá-lo. Não tem necessidade de ir até o final. Basta ir até certo ponto aqui. Esse zip aqui. Ele é grande. Ele tem 25 centímetros. Mas o certo é um de 18 centímetros a 20. Dá um retrocesso sempre, tá? Se você quiser, já pode virar o tecido e começar aqui. Só que eu prefiro mexer aqui e começar do início. Assim. Dessa forma. Só que aí, no caso, eu vou ter que mudar aqui a posição do pezinho. A gente folga. A gente muda a posição dele. Confere se a agulha não vai bater. Porque não pode deixar a agulha bater. Se não quebra. Ok. Aí está tudo certinho. Aí é só costurar o outro lado. Da mesma forma. Dando uma leve puxadinha sempre. Só mais uma leve puxadinha mesmo. Porque ele não pode pegar em cima do zip. Tem que pegar pertinho do zip. Do ladinho. O retrocesso. Agora você vai fechar o zip e conferir se está batendo tudo certinho em cima. Vamos fechar desta forma. Aí confere aqui se está tudo certinho. Está vendo? Ficou certinho. Aí confere tudo. Aí agora a gente vai costurar esta parte que ficou aberta da saia. A gente alfineta tudo para poder ficar tudo certinho. Confere aqui a barra se está tudo certinho encaixando. Agora a gente vai começar a costurar. Aqui está a costura, né? Que a gente terminou do zip. A gente vai começar a costurar um pouquinho acima desta costura. Do lado dela. Desta forma. Aqui. Um dedinho acima desta costura. Respeitando a margem que a gente tem que deixar a mesma quantidade que a gente tinha deixado já no zíper. Dá um retrocesso. E aí a gente vai até o final. Sempre é bom tirar o alfinete antes para não quebrar a agulha da máquina. E ficou assim. Desta forma. Bem colocadinho. Aqui ele fica praticamente invisível. Quando passa o ferro, praticamente não dá para você ver o zíper. A gente abre. Agora a gente vai para o revel. A gente vai fazer o que? Vamos costurar as laterais. Lembrando que a gente também deixou a margem de costura, né? No revel. Vamos deixar só as costas abertas. A parte das costas. Eu marquei as costas com alfinete. Porque confunde muito com a lateral. Aí a gente vai colocar, prender as laterais. Desta forma. Prender deixando a margem de costura. Costurando as duas laterais, tá bom? Não esquecer de posicionar direito, sob direito do tecido e costurar pelo avesso. A gente precisa mudar só esse pezinho. Voltar para o normal. Agora a gente costura todas as laterais. Assim que você terminar de costurar, você passa no ferro para poder ficar mais fácil. Para abrir as costuras. Tanto da saia, quanto do revel. Certo? Aí terminou de passar no ferro, a gente vai encaixar essa parte por dentro da saia. Vamos lá? Assim que você passou tudo no ferro, você abriu as costuras, você vai colocar costura sobre costura. Direito do revel sobre direito do tecido da saia, tá? Aí vamos abrir todas as costuras. A parte das pences, a gente vira sempre para as laterais. Aqui é o meio das costas, onde fica o zíper. A gente foi prendendo tudinho. Dessa forma. Virando as pences para as laterais. Aqui está uma das laterais. As costuras estão abertas. Costura sobre costura. O revel. Direito do revel sobre direito da saia. Ok? O meio também. A mesma coisa que essa costura para a lateral. A costura da frente. Aqui é a outra costura da frente para a outra lateral. Aqui está também as costuras viradas. E a mesma coisa essa aqui. Costura virada para a lateral. Aqui está o fecho. Agora a gente vai costurar tudinho, deixando um centímetro de margem de costura, ok? Deixando a margem de um centímetro, que normalmente é o pezinho da máquina. Aí você começa a costurar. Cuidado para não passar em cima do alfinete, para não quebrar a agulha. Aí vai tirando o alfinete aos poucos. Aqui na parte do zíper. Também cuidado ao passar. E vamos costurar. Certo? Até o final. Feito isso, costurado o revel na saia. Confere as costuras. Está batendo tudo direitinho. O que a gente vai fazer? Vamos dar vários piques aqui, que é para ela virar legal, tá bom? Aí vamos dar piques em volta dela toda. Mas cuidado para não cortar a linha. Tem que chegar próxima a linha, mas não muito para não cortar. Senão você vai ter que costurar de novo. Ok? Feito isso, dado os piques, como vocês podem ver aqui. A gente vai virar o revel para a parte do avesso, para o lado de dentro. Desta forma. Só que a gente vai passar uma costura rente na parte do revel, não na parte da saia. Uma costurinha bem rente aqui a essa daqui. Aqui assim. Desta forma. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. É um pêssepontozinho para ela não ficar virando. Quando vestir a saia, ela fica certinha para o lado de dentro. Desta forma. Ok? A gente vai passando. Desta forma. E nela todinha até o final. E vai ficar assim, desta forma. A parte do revel com este pêsseponto aqui. Agora, aqui, as costurinhas. Ficar tudo aberto por dentro. A gente vai virar. Esta parte aqui. A gente vai virar novamente pelo direito. Aqui, onde que está o zíper. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai costurar esta parte aqui. Viradinho, assim. Só na parte onde está o zíper. Só que a gente não vai costurar com a sapatilha de zíper. De fecho. A gente vai costurar com a comum. Porque a gente não vai precisar costurar até o final. Só vamos pegar um pouquinho do zíper. Assim. Ok? Vamos botar aqui a sapatilha comum. Tem que virar isto aqui. Porque senão não vai dar certo. Tá? Para ele ficar certinho. Aí, coloca. Ó. A sapatilha aqui tem que estar encostando no zíper. E aí, você costura. Ele vai ficar desta forma. Embutido. A gente vai puxar, vai passar, fazer tudo ficar certinho. Aí, ele vai ficar embutidinho. Tá? A mesma coisa do outro lado. Depois que você virar, vai ficar desta forma. Aqui. Vai ficar embutido. Agora, o que que você vai fazer? A gente precisa passar uma costurinha aqui. Para ela não subir. Em cima das costuras. Você pode passar pelo direito mesmo. Você pode botar a saia pelo direito. Pegar esta costura. Abrir. Confere tudo direitinho. Está a costura sobre costura. Alfineta. Para poder ficar certinho. Assim. E aí, você passa uma costurinha. Não precisa ser de cima até embaixo. Basta ser só aqui, assim. Onde que pega a ponta. Aqui. Desta forma aqui. Uma costurinha pequena. Só para prender. Certo? Aí, você faz nas duas laterais. Desta forma. Em cima mesmo da costura. Para não ficar visível. Ele vai ficar dentro. Essa costura vai ficar dentro da outra costura. Uma coisinha pequena. Pronto. Aí, você prendeu. Faz a mesma coisa na outra lateral. Aí, ok. Ela vai ficar presa. Não vai ter como sair. Certo? Aí, agora. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a bainha. Vamos fechar aqui o zíper. Para ver como ficou. Olha. Tem que bater tudo certinho. O zíper ficou assim. Depois, eu vou ter que trocar esse zíper. Por causa da cor. E agora, a gente vai fazer a bainha. A bainha. Você só precisa dobrar. Aqui é a parte da bainha. Dobrar. Eu não sei quanto você deixou de bainha. Por exemplo, se você deixou dois. Você dobra os dois centímetros. Se deixou três. Dobra três. O tanto que você deixou de bainha. E vamos costurar uma costura rente. Reta. Ok? Desta forma. Vamos passar. De preferência, em cima onde está o overlock. Overlockado. Toda máquina tem esses pontinhos aqui. Que serve para medição. Então, você pode medir a bainha. Se basear por isso aqui. Você vai costurando. E vai vendo se a bainha está certinha. Medindo por isso aqui. Certo? Já estamos terminando. Vou mostrar para vocês como que ficou a saia. Me siga lá nas redes sociais. Me siga no Instagram. É maricosturecomigo, arroba, gmail.com. Tá bom? E posta as fotos das saias que vocês fizeram. Que aprenderam aqui comigo. Vou gostar de ver. E assim ficou a nossa saia. Aqui é a parte do avesso das costas. Ficou dessa forma. Aqui é a lateral com costura tudo virada. Certo? A parte da frente ficou assim. Aqui as pences. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de fora. E assim ficou a nossa saia por fora. Como vocês podem ver. Ficou bem certinho. O fecho nem ficou aparecendo quase. Tá vendo? Aí aqui a parte da frente. Olha que linda que ficou. Aqui o revel ficou para dentro. Ficou assim. A saia secretária. É isso, meus amores. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada por ter assistido. E vamos até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.